Olá, sejam bem-vindos a mais um programa e para a nossa reflexão de hoje nós vamos falar que os sábios procuram Jesus. Em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, nos diz lá que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então é interessante nós vermos que nesses versos, os magos, também considerados como sábios, eles vieram procurar Jesus. E eles viajaram então desde o Oriente para ver Jesus. E a sua procura envolveu muitas coisas que a própria palavra descreve, que é a estrela que apontava no Oriente, a sua luz que habitava acima das cabeças e que o Salvador viria de Belém, estaria em Belém. E o interessante é que eles procuravam a Jesus, mas não puderam encontrar enquanto não aprenderam nas escrituras onde achar Jesus, onde encontrar a Jesus. E isso segue aí nos versículos, porque o rei Herodes, quando ouviu isso, ele pergunta no versículo 4, todos os sacerdotes e mestres da lei, onde deveria nascer a Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia. Foi por isso que o profeta escreveu. Aí relata o versículo, que tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo de Israel. Então é interessante que, enquanto esses magos, esses sábios que estavam à procura de Jesus, eles só puderam encontrar Jesus quando eles buscaram a resposta na palavra. E com isso eles vão e encontram o menino Jesus, Jesus o recém-nascido. E hoje em dia o interessante é que eu, lendo nisso, fiquei refletindo, porque muitas pessoas hoje em dia estão procurando, estão buscando, investigando respostas em muitos lugares. Mas são respostas que só podem ser encontradas na Bíblia, na palavra de Deus. Então muitas pessoas procuram da boca de homens o que fazer, como que Deus quer, o que deve ser feito, o que é certo e o que é errado, onde a própria palavra nos diz, nos dá a resposta. Então, se nós não buscarmos a verdadeira resposta na palavra, nós seremos enganados. Nós não encontraremos. E a única maneira de encontrarmos Jesus é, sim, através da sua palavra. E você, será que nós temos tido esse hábito de procurar a saber, por Jesus, procurar saber sobre Jesus na palavra? Ou vamos perguntar de maneira diferente, de maneira mais clara. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado conhecer, entender o que essa palavra tem a nos dizer? Então, que eu e você possamos buscar ajudar outras pessoas, revelando o que a palavra nos mostra. Então, mostre para as pessoas, aqui está o caminho. Esta é a palavra, esta é a orientação. E assim, nós todos estaremos no gozo do nosso Senhor. Então, que eu e você possamos desenvolver esse hábito de buscar a sua resposta na palavra. Que Deus nos abençoe. Tchau! Tchau! Tchau!